Bom, e a gente fala agora da polêmica sobre os dias de funcionamento da feira hippie de Goiânia. Vamos ver como é que ficou na reportagem da Tiara Castilho. Foi uma semana de muita indecisão quanto aos dias de funcionamento da feira hippie em Goiânia. Os trabalhadores pediram que fosse liberado as montagens das bancas na sexta-feira. A prefeitura aceitou, porém tiraria o domingo. Houve muito protesto quanto à possível alteração. Na última quarta-feira foi publicada uma portaria com a mudança, mas um novo documento voltou tudo como era antes. As bancas podem ser montadas aos sábados, a partir das seis da manhã, e ficam até domingo, às três da tarde. A Thais é uma das feirantes que pede a volta de um dia a mais para trabalhar. É mais movimentada aqui na sexta-feira, a gente acha, porque as lojas abrem mais, que a loja fica mais no decorrer da semana. Na sexta-feira é fundamental. Desde 2018, a feira hippie funcionava na sexta, sábado e domingo. Ano passado, quando o comércio fechou por causa da pandemia do novo coronavírus, a feira hippie ficou sem funcionar durante cinco meses. Quando voltou, a revolta dos feirantes é que a sexta-feira ainda não foi liberada. Agora eles podem montar as bancas somente aos sábados e aos domingos. Dona Eleonora, que trabalha no local há mais de 20 anos, também é favor do retorno do funcionamento a partir de sexta-feira. Na sexta, vem muita gente que faz compra no atacado, que compra no shopping. Aí sobra alguma coisa para a gente, porque está muito fraca as vendas. O presidente da Associação dos Feirantes afirma que o motivo do passo não liberar a sexta-feira para o funcionamento das atividades é para evitar a aglomeração de pessoas no local, já que estamos vivendo em uma pandemia. Mas Valdivino discorda da decisão. Eles falam por causa da pandemia, por causa das restrições. Mas é uma incoerência o secretário falar isso, porque já flexibilizou tanto o comércio. A gente sabe que a sexta-feira vai desaglomerar o outro lado da rua, porque o pessoal vai ter mais espaço para circular que a feira hippie. A feira hippie é aberta, gente. O secretário da pasta de desenvolvimento e economia se pronunciou sobre a possível mudança essa semana. Eu quero comunicar a todos vocês que mais uma vez o prefeito, mostrando-se em solidário aos feirantes, mostrando em atender aos feirantes que realmente voltasse ao dia de sábado e domingo. Então, prefeito Rogério Cruz, aos feirantes da feira hippie, todos ali, né, a população, a feira quer informar que a feira volta ao horário, aos dias normais, que são sábado e domingo. Na próxima semana, o presidente da Associação dos Feirantes vai tentar uma nova negociação junto à Prefeitura de Goiânia. Semana que vem vamos estar buscando uma agenda com o prefeito para estar esclarecendo isso e pedir a manutenção do pedido que a gente tinha feito para eles, que era autorizar a sexta-feira.